Ah, hoje estamos aqui presentes, na casa do papá Fernando, e da dona Rita, a minha filha da manéia, essa, é o mirar, tudo e não morrindo, é o grande e famoso Arche, e me batá, cê vê nem quem canta, e a minha filha da manéia, e a minha filha da manéia, Há, há papá Fernando, e da multiple nós, a minha filha da manéia, e a minha filha da manéia, e a minha filha da manéia, é o grande e Happyants, e a minha filha da manéia, O melo, a inambela wa isaria Asumali, o yariya kona dia liye Mi veki namo veki la niwira, o melo mui hindiye Esmi la zanyu a muiwe, el zanyu a muiwe Ika noiva no rua, ima nusewe ni, limi va arije O mbeha mama ni papa niw, niw anu mkala mwiko O mkote la mama ni papa niw anu mswele kumkalo lolo Loko na niw mwire mutaye, ika no tindiraya Loko na niw mwire mutaye, esheri ete mkala ya Asumali, eriti kani bahata napuya, ya piya rite mpoyo thalia Mama ni papa niw, o hano suela Elsa, ena manemo hiyo tafari Seye magara niw, murene mana, o hano charua Esmi la zanyu, niya nonga weno veha Anamukuyela himaya, o hana yu wano chariha Orunganyu mkota, ena manemo kolela Bajatam beli ke bate, urakwa luti Warike ke mati, kama guyo na papi nga ale Era peke Amana esa, olilo, olila na mwire liya Olelo, amane shimira da Olilo, olila na mwire liya Olelo, apa fernando Olelo, anu mkala lala Amama arita, olilo, anu mkala lala Viva nilfeila unha, mama nipata Ayaka na uebaru nituvela, nituvie Viva nituvie, tindri nituvie Bafia kuhani nuneke yuhima Isalamu, anama yari asimwali Papa Fernando, mama Rita Isalamu, amusa yasimwali Aniribwani, ataipu, asepa Anyakuleke, anahiseriwa Apoto Kose, amaria, ajuliana Amara Matyoko, Ushbalto, Sederino Bernardo, custodio Makle, selamu sanhiyo Mikno, selamu sanhiyo Mikno, selamu sanhiyo Elieti, semeni, monakami, babá Mikno, selamu sanhiyo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal